Estou seguindo a Jesus Cristo. Também ligue para doar, para ajudar, para socorrer. Obrigado, Jesus. A vitória é nossa. As igrejas devem mais de 2 bilhões de reais para os cofres públicos. E mesmo tendo milhares delas pelo Brasil, só 5 são responsáveis por 70% dessa conta. E olha que tem CNPJ aí no meio que de igreja só tem o nome. As campeãs de dívidas se dividem entre nomes famosos e igrejas que nunca nem existiram e só se cadastraram ali mesmo como instituição religiosa para fugir dos impostos. A que mais deve nessa lista nunca foi igreja e não tem nem espaço físico para chamar de seu. Esse instituto foi criado na década de 70 como um braço da seguradora de saúde Golden Cross. Para a justiça, eles funcionam como uma associação fantasma, que está ali só para administrar as dívidas milionárias e os imóveis que eles têm registrados em seu nome. O segundo lugar também não tem templo nem fiéis. É uma igreja de fachada. Esse CNPJ já foi alvo de investigação da Polícia Federal por fraudes fiscais e tem até relação com lavagem de dinheiro e de tráfico de drogas. Hoje o CNPJ nem existe mais, mas a dívida continua lá. Essa é a igreja do pastor Valdemiro Santiago, bem conhecido por ter opiniões polêmicas e até brigado com o presidente Lula. Então o senhor não tem moral para falar de uma coisa que quando surgiu, inclusive, o senhor estava lá na cadeia? A Mundial tem um histórico longo de dívidas. A justiça já chegou até a apenhorar um megatemplo deles, avaliado em 260 milhões de reais para quitar contas de aluguel atrasado e processos trabalhistas. A Internacional da Graça de Deus é a igreja do R.R. Soares, que você já deve ter visto por aí. Ele é uma das maiores estrelas evangélicas da TV. Eles dizem que tem 5 mil templos espalhados pelo mundo. E um detalhe aqui. A igreja alega que foi por causa dessas dívidas milionárias que eles pararam a construção de um templo gigante. Na sede, de quase 70 mil metros quadrados na Zona Norte de São Paulo, com direito a ele ponto e tudo. Por que parou? Porque tivemos que pegar o dinheiro sagrado e depois estar em juízo. E aí eu tomar tudo nosso era para quebrar as igrejas. Mas Deus olha do céu. A convenção liderada pelo pastor Newton dos Santos reúne templos de Santa Catarina e de parte do Paraná. Eles já deixaram de pagar milhões em impostos que iriam para o INSS, só que mantém há décadas um fundo privado para pastores, que hoje tem mais de 140 milhões de reais. Ou seja, não pagaram impostos, que eram para garantir o direito de muitos, mas abriram uma caixa para a aposentadoria dos seus. Bom, no papel, as igrejas já devem 2 bilhões de reais. Só que, além disso, elas também receberam um tipo de benefício nos últimos tempos. Logo no auge da pandemia, uma mudança na lei abriu uma brecha para algumas cobranças serem perdoadas. Então, várias contas nem chegaram a virar dívida. E isso deu o que falar. Com o aval de Bolsonaro, o Congresso derrubou o veto do próprio presidente que impedia o perdão da dívida de igrejas. O que surpreendeu é que o presidente disse que, se ele fosse deputado ou senador, ele derrubaria esse veto, ou seja, votaria contra a medida que ele assinou. Então, abre um espaço agora, um caminho aberto aí, para o próprio veto ser derrubado. Por meio da Lei de Acesso à Informação, o UOL descobriu que, na prática, o Estado deixou de cobrar 1 bilhão 230 milhões de reais em impostos. O deputado federal que propôs toda essa mudança na lei é Davi Soares, filho do R.R. Soares, o quarto maior devedor da nossa lista. Esse cenário novo já tem eliminado cobranças na Receita Federal, só que também pode impactar dívidas antigas e até dar brecha para igrejas pedirem dinheiro de volta por impostos que pagaram no passado. Porque, por enquanto, está tudo perdoado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti